E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, confira agora a programação de lives para este sábado, dia 21 de agosto. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários galera, e também de qual cidade ou estado você está vendo esse vídeo. Escreva aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as lives de hoje. E às 19h no YouTube, a Super Live com Mário Túlio. Você não pode perder galera, rola no YouTube, às 19h. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado. E também, você não pode perder a Super Live diária, com o DJ Gessab, que rola também no YouTube, às 19h. E também, às 19h, a Super Live Noitada, com o DJ Márcio Fernandes, que também rola no YouTube, às 19h. Confira a próxima. E às 20h também rola uma Super Live com Jean Giovanni, a Super Live Estação Cap. E também no YouTube galera, já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado. Escreva nos comentários, confira a próxima. E também, às 20h, rola uma Super Live. Você não pode perder Farra dos Brabo 3 galera, uma Super Live com Bruno e Barreto. E também, Pedro, Paulo e Alex. E ainda, Léo e Rafael galera, uma Super Live nos canais oficiais. Dos cantores, você não vai perder a partir das 20h. Já comenta aí, se é a sua melhor live para este sábado. Confira a próxima. E rolando 24h, a Super Live do Acusto Imaginar também, no YouTube. E ainda, a Super Live do Sesc galera, que também rola no YouTube. A partir das 21h, com Raízes de América. E também galera, ajuda aí o canal a bater a mil inscritos. Coisas Modestinas Oficial. Vou deixar o link aqui na descrição galera. Já se inscreva-se aí, ajude aí a bater a mil inscritos. Então é isso galera, são as lives de hoje. Hoje é sábado, dia 21 de agosto. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Já deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. E também, se você é novo aqui, se inscreva-se para sempre que lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.